Se o senhor não tá lembrado da licença de contar Ali onde agora está esse edifício alto Era uma casa velha, um panacete, uma sobrenata Fui ali se o moço, que é um outro bruxo e o jorca Construímos nossa louca Mas um dia, nós nem pode se alocar Vem os ônibus as ferramentas que o dono mandou derrubar Peguemos todas as nossas coisas E fumo pro meio da rua apreciar a demoração Que tristeza que nós sentíamos Cada tal rua que caía doía no coração Mato não suficientemente, mas de cima eu falei O sonho tá com a razão, mas eu vejo em outro lugar Só se confundendo quando o jorca falou Deus dá o frio, conforme o comentou E hoje nós pega as páginas na escrava do jardim E pra esquecer, nós cantemos assim Saudosa uma louca, a louca querida De onde nós passemos, dias felizes de nossas vidas Saudosa uma louca, a louca querida De onde nós passemos, dias felizes de nossas vidas Saudosa uma louca, a louca querida Aplausos